Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos. Com fervor no coração, pois agora a hora cesta, nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho, vinde a unir com alegria. Seja dada glória ao Pai, e a unigênito também, com o Espírito paráclito. Pelo século, amém. Diz-se o anjo à Virgem, Maria, alegra-te. Oh cheia de graça, o Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Pratiquei a equidade e a justiça, não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimei. Asegurai tudo que é bom ao vosso servo, não permitais que me oprimam os soberbos. Os meus olhos se gastarão de esperar-vos e de aguardar vossa justiça e salvação. Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim e também vossos desígnios ensina em mim. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervir, diz ó Senhor, está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito às vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a Sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar. Ao redor dos que eu temei e o salvar. Provai, vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus Pai Onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida. Procurando ser feliz todos os dias. Afasta a tua língua da maldade. E teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos. E seu ouvido está atento ao seu chamado. . Mas ele volta sua face contra os maus. Para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os libertar Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os libertar Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se queimar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Disse o anjo à Virgem Maria Alegra-te Oh cheia de graça O Senhor é contigo És bendita Entre todas as mulheres da terra Os que forem deixados em Sião Os sobreviventes de Jerusalém Serão chamados santos A saber Todos os destinados à vida em Jerusalém Lembrai-vos, ó Senhor, de me lembrai-vos Pelo amor que demonstrais ao vosso povo Visitai-nos com a vossa salvação Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano Quisestes que o vosso verbo se encarnasse no seio da Virgem Seja favorável à nossa súplica Para que o vosso Filho Unigênito Tendo recebido nossa humanidade Nos faça participar da sua vida divina Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus